YouTube, minha vida tá meio bagunça, mas não de ponto de vista negativo, ela só tá muito corrida. Provavelmente, se você estiver vendo esse vídeo no dia barra na semana que ele sair, eu estou agora em São Paulo pra BGS. Se você estiver por lá, vem me dar um oi, me segue no Twitter, que aí fica mais fácil me achar e blá blá. E ao mesmo tempo, eu estou mudando. Não pra São Paulo, mas eu estou mudando. E mudança é chata, difícil, complicado e um saco. Então, devido a minha falta de tempo, vamos fazer um vídeo um pouquinho mais simples? Voltar na minha seriezinha de responder perguntas de pessoas? Faz tempo que eu não faço um desses, mas se vocês me seguirem no Twitter, eu faço uma postagem desse estilo a cada, tipo, duas semanas. Enfim, vamos lá, responder coisas que vocês perguntaram, vamos lá. Melanie Schercheier, 6420, perguntou. Apesar da má fama, acho fanfics uma ótima maneira de se treinar escrita e análise de personagens. Concorda? Concordo, agora eu vou dissertar sobre isso. Uma coisa que eu acho que muita gente ainda não colocou na cabeça, é que escrita é uma prática. Se você souber de teoria musical e pegar uma guitarra, você vai conseguir tocar bem? Não. Porque você tem que praticar a guitarra. Tem que entender como é que funciona esse instrumento, não só de um ponto de vista teórico, mas também técnico. Escrita é literalmente a mesma coisa. Só porque você tem uma puta ideia legal na sua cabeça, e você sabe mais ou menos como deveria funcionar uma história, não quer dizer que você vai escrever bem. Porque você precisa de prática, você tem que treinar, treinar bastante. E fanfic é uma maneira, não ironicamente, muito legal de se praticar escrita. É um mundo que você já conhece, já tem familiaridade, então você não precisa criar tudo do zero, você tá pegando uma base de mundo e de personagens e seguindo com ela. Ao mesmo tempo que você vai começar a dar a sua própria cara pra essa história, pra esses personagens e pra esse mundo, então você tá desenvolvendo essa habilidade também. E é uma escrita rápida e fácil. Então, especialmente pra quem tá começando a pegar o hábito de escrita, eu acho muito legal você escrever fanfic. Se vocês quiserem continuar escrevendo e, entre aspas, ter uma carreira em escrita criativa e blá blá blá, não caia na armadilha de só ficar em fanfic. De só escrever e só ler fanfic. Porque, e eu vou dizer isso da forma mais gentil e educada possível, escrita de fanfic geralmente é bem pobre. E é pelo motivo que acabei de falar. Geralmente quem escreve fanfic é quem tá começando a escrever. Se você só ler fanfic, meio que por estudo de campo, pra melhorar a sua escrita, você vai sempre tá pegando de gente que tá começando agora a escrever também. Então é, fanfic é legal pra melhorar as suas habilidades, especialmente quando você tá no início, só que não se prenda só a eles, se você quiser realmente melhorar a sua escrita e blá blá. DanteMexis9773 perguntou O que você acha da temática de vampirística? Todo o seu subtexto queer e como é usado em obras, como filmes, livros e tudo mais. OBS, fico generalmente muito feliz em ver o crescimento e reconhecimento do canal. Tava aqui desde os vídeos sobre Black Sails e tal. Te ajudado muito, queridão. S2. Obrigado pelas palavras fofas, mas é muito engraçado falar vídeo de Black Sails porque, tipo, tem dois. Um que saiu mês passado e outro que saiu dois anos atrás. A temática de vampiros é, tipo, muito legal. E eu gosto como ela é variada, podendo criar vários tipos diferentes de histórias. Pode ser seu clássico terrosão, pode ser ação, pode ser um romance gótico. É legal porque é uma temática muito maleável. Você pode fazer o que você quiser com vampiros, não tem problema. Eu acho que meu ambiente favorito de vampiros é o de vampiro à máscara. Quanto mais eu comecei a ler sobre esse RPG e todo o World of Darkness e tudo mais, mais fascinado eu fui ficando. E quanto à questão queer, todos os vampiros que já foram estritos na ficção são bissexuais e ninguém nunca vai tirar isso da minha cabeça, tá bom? Beleza. Então, quis falar desses dois juntos porque a primeira pergunta não tem uma resposta. Porque se você puxar isso pro audiovisual, tipo, qual gênero de filme tem a história mais envolvente? Não sei, pô, todos dá pra fazer tudo. Jogos ainda estão na sua infância narrativa e eu sempre vou bater nessa tecla. Porque a gente ainda tá muito numa época de experimentar como contar uma história num jogo. Porque é muito abrangente, tem muita maneira de contar uma história num jogo. Um Dark Souls vai contar a sua narrativa de uma maneira completamente diferente de um Spec Ops The Line, por exemplo. Mas os dois ainda assim vão contar a sua história da melhor maneira possível no formato de jogos que eles estão. Minha única questão sobre esse assunto que eu sempre vou bater na tecla é que eu quero que o jogo justifique a própria existência. Na ideia de justifique de por que isso aqui é um jogo. Eu sinto que a gente tá perdendo um pouquinho, por causa de indies, aquela fórmula de sempre. De joga e aí você assiste uma cutscene. E aí você joga e aí você assiste uma cutscene. Indies em particular aprenderam a mesclar isso bem e parece que estão aos poucos levando isso pra triple A. Só que jogo filminho é uma coisa que eu não gosto porque eu só fico pensando Pô, eu poderia estar vendo um filme. Porque a jogabilidade disso aqui é medíocre e dá pra ver que nunca foi a intenção. O que leva diretamente pra segunda pergunta. Quando eu falo jogo filminho, eu não tô falando de tipo um Life is Strange ou um Detroit ou um Heavy Rain. E eu vou focar mais em Detroit e Heavy Rain porque eu não gosto de Life is Strange, desculpa fãs de Life is Strange. Esses jogos justificam a própria existência. Ah, mas é meio que um filme interativo. Sim, tá aí o ponto, ele é interativo. Ele ainda assim é um jogo, ele claramente é um jogo. Só que você assiste e o gameplay é totalmente focado em assistir. Mas não tem uma separação de isso aqui é o jogo, isso aqui é a história. O que você tá vendo é o jogo e a história. Eu em breve devo falar de Telling Lies, que é um jogo em live action, onde grande parte do gameplay é você assistir. E eu acho que ele justifica a própria existência como um jogo. Ele utiliza a mídia de jogos pra contar uma história, mas não de um ponto de vista meta. Uma coisa que muita gente confunde. Não importa que você esteja assistindo mais qualquer outra coisa. O formato dele faz com que ele funcione como um jogo. Breno Lucas7835, agora que eu percebi que todo mundo tem número, mas enfim. Perguntou. Qual sua humilde opinião quanto a histórias de terror cósmico que lidam muito sobre o psicológico do nosso personagem principal? Quais as boas partes e as mais partes deste gênero? Eu gosto bastante de terror cósmico, porque quando eu era mais novo eu era bem obcecado pelas histórias e pela escrita em geral de H.P. Lovecraft. Não pela pessoa, vamos né, manter isso em mente. E não pelas obras que ele é abertamente racista, porque tem algumas. Infelizmente, terror cósmico é muito associado ao Lovecraft. E isso é muito importante de ter em mente, porque sempre que fazem alguma história de terror cósmico, estão pegando inspiração nele de alguma maneira. Seja na escrita, seja no estilo da história. É muito parecido sempre com o que o Lovecraft fazia. Com isso, meus pontos positivos e negativos de histórias do Lovecraft meio que se estendem pra tudo. Então, criticando a pessoa, ele é um grandissíssimo arrombado e espero que ele se foda, seja lá onde ele esteja agora. Criticando a obra, eu acho que ele é muito bom em construir tensão, mas não só tensão. A ideia em geral de terror cósmico é fazer com que o leitor se sinta pequeno. Você não é nada pra esses deuses que são realmente os antagonistas. Não tem como lutar contra uma criatura Eldred. Você vai morrer ou vai enlouquecer. Então, vê o protagonista lentamente chegando à conclusão de, cacete, eu tô indo longe demais nisso daqui. Isso tá afetando a minha mente e, fudeu, é legal porque dá pra ver nessa construção lenta, essa tensão vindo e tudo mais, até finalmente aparecer a criatura e é um grande momento meio catárdico. O problema desse tipo de história é que ele é muito lentinho, porque ele tem que ser, ele necessita ser. O ponto dessa escrita é ficar cada vez mais louca pra realmente chegar nesse ápice onde a criatura aparece, ou mesmo se não aparecer, onde todo mundo só fica maluco, mas chegar até lá é um processo meio lento, né? Especialmente a escrita do Lovecraft é muito cansativa, eu não aguento mais ler conteúdo não, cara. Já passou dessa fase da minha vida. Taka Mine perguntou, Salve, Dona El! Acabei vendo a série de RPG de mesa que você tinha recomendado uma vez, Gaia. Inclusive, pra quem não tiver visto, eu fiz uma mini campanhazinha de Gaia de quatro episódios. Tá na descrição aqui o link da campanha inteira, foi bem divertido. E minha pergunta é, o que você acha de outro sistema de RPG? D&D, Calofitú, Tormento, ou até mesmo Ordem Paranormal. Um abraço. Vou falar dos que estão aqui, vamos lá. D&D, eu não gostava, mas eu meio que eu entendi o porquê que eu não gostava muito. O motivo é muito simples, eu tô muito, muito, muito cansado de fantasia medieval tradicional zona. E com isso eu tô muito, muito, muito cansado dos arquétipos de RPG de sempre. Ah, eu faço um bardo ou eu faço um druida? Ou eu faço um multiclássico, um bardo, não aguento mais. Gaia é um sistema que eu gosto muito justamente porque é um high, high, high fantasy, ao ponto que mal parece medieval, é só tipo uma loucura. E não tem arquétipo de RPG, você faz o que você quiser. Mas pra D&D, ele é muito usado como base pra vários outros sistemas que eu jogo e geralmente são sistemas temáticos de algumas coisas que eu gosto. Por exemplo, Feiticeiros e Maldições, que é um sistema de RPG de Jujutsu. Ele só é D&D, como deu pra ver pelo nome. E aí, meus amigos que jogam RPG, meu grupinho de RPG, meio que hypou um D&D de novo. Então eles têm jogado um bocado de D&D. E aí o que eu faço, então, quanto a isso? Homebrew. Tem muito Homebrew de classe muito legal, aí eu não preciso me manter nos arquétipos. Eu tenho um personagem que é literalmente um Feiticeiro Jujutsu e eu tenho um personagem que é literalmente um Michi Borne de Michi Borne. Caros amigos meus, se vocês estiverem vendo esse vídeo, alguém puxa um outro D&D pra eu fazer um piloto de Mecha? Obrigado. Quanto aos outros, Call of Cthulhu, nunca cheguei a jogar uma campanha. Deu uma olhada e uma lida no sistema, eu acho que ele é muito um sistema de depende do mestre. Se seu mestre for um merda, a campanha de Call of Cthulhu deve ser insuportavelmente chata. Tormenta, Tormenta é legal. Eu usei Tormenta pra jogar uma campanha de fucking Castlevania. Tormenta é outro que tem, tipo, muito Homebrew legal. Só que no caso eu consegui fazer uma multiclasse com o próprio sistema e criar um mestre de Forja. Foi bem legal. Agora, Ordem Paranormal. Ordem Paranormal é legal. É um sistema que eu gosto, é um sistema que eu acho legal. Eu achava que não tinha coisas suficientes nele. Porque, tipo, tem pouca classe, mas tem muita trilha. E cada trilha tem muitos poderes paranormais. E eu acho que a maioria das trilhas é meio ruinzinha. E a maioria dos poderes paranormais também são meio ruinzinhos. Eu acho que eu fiz o mesmo personagem de Ordem, tipo, três vezes já. Só que a equipe tá fazendo expansões e blá blá blá. Mas não sei se são muitos do estilo que eu gosto. Pelo que eu entendi, vão puxar bem mais pra um aspecto de terror. E puxar um pouquinho pra um aspecto mais storyteller, de certa forma. Não sei se é exatamente storyteller, mas ainda assim vai puxar bem mais pra um terror. E não é bem a vibe que eu gosto muito pra jogar Ordem. Ordem eu gosto muito de um dark fantasy urbano e blá blá blá. Tanto que eu acho o Ordem muito brabo quando tá em Next Auto, por exemplo. Só que essa não era a intenção do Cellbit. O Cellbit realmente queria fazer uma coisa mais focada em terror e investigação. Só acontece que o combate ficou, tipo, muito divertido. Então, não sei. Essa é a minha visão de Ordem. Eu gosto. Ordem é legal. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Se vocês estiverem na BGS, venham me dar um alô. Até a próxima e até.